Aí, não bota ali, né? Depois que não... Olá, pessoal! Meu nome é Jacobi Moura e vocês saem na Flutterando, maior canal de Flutter do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre criação de layouts. Basicamente, trouxemos aqui um grande nome aqui da América Latina que desenvolve vários layouts. Vocês que acompanham o canal do Flutterando lá no Facebook, que hoje já está com mais de 5 mil membros, devem conhecer o trabalho do Diego Velasco e hoje ele está aqui com a gente para dar dicas mais sobre criação de layouts. Comigo, junto com o Diego Velasco, está aqui também tem o que é o André Azevedo que a gente vai falar um pouco de espanhol misturado com o inglês. Vai ser uma coisa muito divertida. Mas agora, a gente quer dar aqui as boas-vindas para o grande Diego do Lasco, que inclusive foi o primeiro GDE da América Latina. Ela pensa assim que, ah, o Jacob é o primeiro. Não, eu fui o segundo. O primeiro GDE e Flutter aqui da América Latina é o Diego Velasco. Então, Diego Velasco, my friend, muito obrigado por aceitar o convite. E você lembra disso aqui, ó? Você me deu esse presente aqui, ó? Essa yama, né? Era um chaveiro. Mas que, bro? Então, se apresenta pra nós aí um pouco? Se apresenta um pouco? Obrigado. Obrigado. Hi, guys. Mi nome é Diego Velasquez. Aún não falo muito português. Vou falar agora um pouco de espanhol, espero que vocês possam entender. Como disse o Jacob, sim, sou o GDE de Flutter e Dart. E o dia de hoje vamos falar um pouco sobre a criação de UI layouts beautiful em Flutter. Show de bola. Ah, é um prazer. Eu vou falar bem mais devagar aqui pra ele entender. E qualquer hora pode meter o inglês aqui do nada também. Então, vocês podem perguntar à vontade. É um prazer enorme te ter aqui, Diego. Há um tempo a gente conversa nos bastidores dos eventos. Você estava lá no Flutter Talks, por exemplo. Aqui o Matheus Costa está perguntando aqui se vai ser a Slive Gonna Be English ou Spanish. A gente vai fazer misturando tudo. Para que todos possam entender. Ou a gente fala lá o portunhol. O portunhol is between português and Spanish. Então, a gente vai fazer uma mistura dos dois aqui e vamos tentar conversar. André Azevedo está aqui também. Obrigado, André Azevedo. Grande André Azevedo. E aí, pessoal, beleza? E o Kelvin Galvão também. Kelvin, beleza, cara? E aí, rapaziada? Famoso almante do Pavan Podila. Uma das suas dez esposas. Ah, ele está aqui conversando com a gente. Mas eu juro que eu sou a preferida. Ah, então. Pelo que eu ouvi ali, eu acho que é mesmo, viu? Então, beleza. Diego, primeira pergunta básica. O que um desenvolvedor Flutter tem que saber para poder conseguir criar layouts mais complexos, mais difíceis de se fazer e mais bonitos? o que eles têm que aprender para poder chegar nesse nível? Eu acho que o primeiro que um desenvolvedor Flutter deve conhecer são o uso de Staless e Staple Widget. Eu acho que com isso podem construir muitas coisas. Têm que começar por isso, porque há muita gente, muita gente que começa a revisar Flutter, a começar com Flutter e está perguntando sobre Blog de frente, Blog Provider, quando nem se querem ou não sabem ou não sabem ou não sabem muito sobre os widgets que há de Staless e Staple. Uma vez que revisan Staple, Staple, podem ir vendo o catálogo que oferece a documentação de Flutter para ir conhecendo que widgets existem para cada caso. Uma vez que já têm conhecimento disso, podem começar fazendo diseños. O melhor que podem fazer é praticar. Se não praticas, não podes poder criar muitas coisas porque a prática faz ao maestro como se diz. É praticar, ponerse retos eles mesmos. Você, agarras um diseño e dices quero fazer isto e o faz como podes com o que conheces com o Staple, Staple, alguns widgets que oferece Flutter e em base a isso vai criando pouco a pouco diseños geniales que podes... O que eu uso para conseguir diseños vou a Dribble ou Pinterest e aí é onde consigo muitos diseños que posso implementar em Flutter. É, basicamente como fazemos aqui no Brasil nos desafios semanais da Flutterando que pegamos lá no Dribble também usamos muito o Dribble lá ou no Pinterest mesmo, Pinterest, né? Para tentar conseguir alguma inspiração de layout bacana ali. Mas o que você falou foi muito interessante acerca da galera perguntar muito acerca do que é se vai usar block ou mobex e não sabe assim, não sabe tudo acerca do state last e do state full por exemplo, né? O state last por exemplo é o nosso cargo-chefe para desenvolvimento de layouts, né? Para poder fazer animações e tudo mais. porém e se de repente a pessoa ela quiser desenhar alguns widgets que não existem no catálogo do Flutter que caminho que ela deve fazer? A gente vê muito aqueles layouts de onda e tudo mais ali alguns botam um toolbar totalmente diferente quanto a dica para quem quer fazer um layout em que não exista esse widget em catálogo nenhum. Quando não existe o widget no catálogo o primeiro que podem fazer é irse a pap.dep onde podem encontrar o package que a gente da comunidade criou. Uma vez que o encontram não só o usam se não revisa o código de fonte porque a maioria é open source aí podem revisar o código de fonte para que puedan aprender e ver como está construído. Se é que não existe em pap.dep têm que ler um pouco mais sobre como por exemplo como dices ondas têm que usar custom clipper onde vocês podem há bastantes posts em Medium onde vocês podem guiarse aí porque necessita um pouco de cálculos aí um pouco de matemática um pouquinho para que um pouquinho para que podam fazer essas curvas e pouco a pouco vão a ir assim consiguendo praticando podem ir criando melhores layouts. Esperança Legal Show de bola Asiveiro tu queria falar aquela hora eu te cortei o que que era? Não, não eu não Você ia falar alguma coisa lá Ah, desculpa cara, foi mal deve ser o Covid Então vamos lá Ah, eu estou liberado para falar Covid agora Não podia falar senão meu canal era desmonetizado agora não é mais Covid, Covid Corona, Corona me desmonetiza aí Otávio me desmonetiza mais Ok Então vamos lá galera a gente tem então essa questão do custom paint e essa questão da matemática você vê muita dificuldade para quem obviamente se você é um programador que não sabe matemática aí eu acho melhor você trocar de profissão mas existe realmente uma solução além do custom paint uma vez eu vi você fazer uma carinha eu acho que foi no seu canal inclusive o seu canal é o Dartside o seu canal no YouTube e você fez uma carinha apenas utilizando containers se eu não me engano mais ou menos assim acho que foi você que fez ali não lembro mas se eu quiser fazer algo sem clippers se eu quiser fazer uma construção de tela mas eu não entendo muito de custom paint eu tenho que dominar bastante o container ou eu tenho outras ferramentas que eu posso contar nesse primeiro momento que eu não entendo muito do custom do custom paint eu tenho alguma outra alternativa para fazer algum layout bacana assim talvez se pode complicar um pouco ao início custom paint para fazer coisas um pouco um pouco mais avançadas sem entrar a custom paint podem usar containers ou o widget que a maioria usa agora que é stack stack serve muito para fazer animações para posicionar elementos onde você deseja em base dos cálculos que realiza eu acho que stack container eu acho que com isso podem ir avançando muito bem sim e você acha que há um limite no uso desses por exemplo stacks você afilar muito stacks ou você colocar muitas colunas muitas linhas rows lá você acha que tem um limite em que a performance ficaria prejudicada ao usar esses vários widgets no mesmo segmento ou não tem limite eu posso usar quantos eu quiser quantos widgets eu quiser ali e colocar um dentro do outro mencionaste sobre performance sim se afeta ao performance depende Flutter é o suficiente inteligente e poderoso para poder crear para poder optimizar nossos widgets eu acho que a menos que tengas muitos muitos widgets estou falando de 100 mais de 100 aí tem que pensar em optimização mas se tens uns 5 10 20 é que muito se fala no uso de constantes de você criar sempre construtores constantes para para que você tenha uma melhor performance isso realmente existe ou é só mesmo é inrisório o quanto que se ganha de performance usando constantes nos construtores dos seus widgets sim é uma boa prática usar construtores constantes sobre todo quando creas widgets com constructores com constantes para evitar que quando há um repaint para evitar que esse widget que é constante se vuelva a repintar porque não mudou então é uma boa prática se ganha performance se ganha mas a diferença é muito notable se ganha se ganha uns microsegundos milissegundos que não não se podem perceber a veces mas quando já usas grande quantidade isso é uma boa prática usar constantes assim que recomendo usar constantes para tudo que com ela e onde puder usar constante se usa né sim show de bola a CV do Kelvin vocês que estão aí não estão ligados muito nos layouts né o Kelvin está mais ligado agora porque está fazendo os desafios né vocês estão aí abertos para perguntar também vocês podem me interromper a hora que vocês quiser porque se vocês não me interromper eu vou falar aqui até 7 horas da noite então vocês podem interromper então podem falar não fique não fique calado esperando porque eu vou falar a vida inteira o que você acha das animações dentro do flutter assim o uso exagerado pode diminuir a performance da aplicação de animações sim tem que ter cuidado também quando fazem animações explícitas quando estão usando animation controller tem que ter cuidado de não deixar corriendo muito tempo esse animation porque pode causar muitos problemas por isso é que existe o método dispôs do animation controller quando já não estamos usando quando o widget sale do widget tree é necessário usar o controller .dispose .dispose tem que ter cuidado com disparar animações por todo lado só quando seja necessário porque o problema com as animações é que quando usam animações a vezes usam ele põe um listener se põe a escuchar a animação e fazem um set state de todo todo o widget e empieza a repintar todo e aí é como pode tener problemas de performance quando aí é necessário usar animation controller ou list enable value builder há várias formas de optimizar e refrescar só os widgets que desejam que estão cambiando em realidade uma espécie de gerência de estado para animação né você utiliza o que mesmo o animated builder ou você prefere encapsular as suas animações o valor daquela animação para um bloco por exemplo para uma outra gerência de estado ou você usa simplesmente o animation controller ou outra coisa para encapsular esses valores que ser modificados se trata de encapsular isso em um widget a parte o widget que tem animação o saco em um widget a parte e se é necessário agrega um animation controller e refresco o que necessito é boa prática partir um árbol demasiado grande sino partir em vários widgets e para poder manejar as animações a lógica é melhor porque isso ajuda a melhor le 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 mas assim me perguntando se a gerência de estado em si alguma gerência de estado pode auxiliar nesse gerenciamento de animações dos rebuilds de determinados widgets você utiliza alguma gerência de estado para isso ou você utiliza apenas o animation controller mesmo para fazer o controle das animações com animated builder por exemplo ou você utiliza o block para te auxiliar em alguma animação ou mobax também ou simplesmente qualquer outra whatever provider set ajudam na animação basicamente isso sim você tem que aplicar o mesmo conceito de state management para o tema de animações separar a parte que se vai repintar e a parte que é estática e não cambia assim que te ajuda muito esse conceito eu uso animation controller e animated builder para quando são animações complicadas ou um pouco mais pesadas mas quando são animações sencillas como cambios de tamanho e isso ou opacity não sei pode usar face transition pode usar animated container que são widget já animações implícitas que simplesmente le pones la duración e haces um refresh de la pantalla e la animação se maneja automaticamente Diego há uma pergunta no chat sobre escalação qual é o melhor abordagem para make a text responsive in different size of screens responsividade eu acho trabalhar com responsividade assim qual a melhor forma é isso tem algum exemplo por exemplo usar packages ou usar o se você for criar uma tela que essa tela se representa de forma diferente em um tablet ela representa de forma diferente em um tablet mas no celular ela representa de outra forma então a responsividade o que que você usa para fazer telas que sejam responsivas que tenham vários tamanhos vários tamanhos vários size tamanhos de tela o que que você utiliza para gerenciar isso nos seus widgets no media query em base no media query o tamanho da pantalla pode usar isso como um factor e me parece que o text style ele tem uma propriedade que é text scale factor onde tu lhe passas esse factor e é boa sim aí aquele constraint box aquele que dedica um valor máximo você faz na mão porque eu costumo fazer na mão mesmo usando o math o minimal para poder pegar mas tem o constraint box você já usou o constraint box aquele widget que você define o tamanho máximo que a tela vai crescer e o tamanho mínimo que ela vai diminuir ou aspect ratio por exemplo alguma coisa nesse sentido para box não entendi essa parte eu não entendi você usa construct box o widget constrante rocks para o tamanho do screen constrante box sim não não eu não muito sim mas não muito não acho que uma solução é fita box que é uma maravilha que você pode fit com ou height ou fase se tem pouco há um de uma tem um container de um tamanho determinado e a pessoa queria que o texto que está dentro ocupe tudo então estava probando com tamanhos diferentes sacava um cálculo em base a la pantalla ou o tamanho do container, mas a solução era sencilla. Dentro do container agregabas Fitted Box e depois o texto. E então faz-se que se expanda o texto a lo que pode, até o parent no máximo. Ok. O Douglas está dando uma dica. Como é que lê isso aqui? Constrink Get Brokers Brokers. Ele está repetindo o que tu falou lá. Eu falei Constrink Box? Eu falei errado? Não é Constrink Box? É que você falou do seu jeito. Constrink Box? Está errado? Você mandou um Constrink Box? Não, eu falei Constrink Box. Está errado? Não, mas está errado? Se estiver errado, eu corrijo. Eu não entendi. É Constrink Box. Não sei. Vou voltar depois para ver. Eu estou bem realmente chatinho com essa minha leitura mesmo. Mas eu acho que é para o costume. Você vai falar com os caras de fora de outras nacionalidades, o inglês deles é diferente. Você conversa com o indiano, quando você conversa com o francês e de repente você está enrolando tudo. Mas é Constrink Box, sabe o que se fala? Não é de outro jeito, não. Pelo menos é o que eu acho, né? É que você mandou um... In the Rocks. Ah, ok. In the Rocks? Ah, ok. Ele falou em Jacobeys ali, ó. Em Jacobeys. Ah, ok. Sorry, meu mistake. O Jacobeys. Jacobeys hoje. Foi mal, galera. Desculpa, viu? A próxima vez eu prometo que eu não falo Construrible Box, tá? Porque eu vou tentar falar direito para vocês, tá? Ok. Vamos seguindo em frente aqui. Diego, a gente está falando muito sobre respons... Falar devagar, né? Desculpa, informal. A gente está falando muito sobre responsividade, né? E... Porque é um assunto que a comunidade começou a falar muito por conta do FlutterWeb. Como é que está a situação para você utilizando o FlutterWeb? Existe alguma dificuldade que você tem tido com essa nova parte do SDK? Ou você ainda não está utilizando o FlutterWeb? Eu vou ficar falando agora essa bosta aqui. Porque eu fiquei... Agora o FlutterWeb está em beta. Não o estou usando diretamente, mas uso muito DartPad, que está baseado em FlutterWeb. Mis exemplos... Tengo um repositorio de GitHub sobre exemplos de Flutter onde tenho algumas animações, retos. Os he passado alguns a DartPad e funcionam muito bem. Não tenho que preocupar muito no tema de responsives, automático. É bom manejar por isso proporções, né? Quando fazes dos tryouts, usas Flex, Expanded, dentro de Column, dentro de Rows, quando usas Expanded, são certos factores, então, automáticamente escala ao tamanho do dispositivo, né? Ajuda muito, né? Em lugar de poner tamaños fijos, valores fijos. Entendi. Ok, Azevedo? Azevedo, quer algo que está bom? Vocês vão me interromper ou não? Retos, desafios. Você já chegou a usar algum package de responsividade? Tem aquele teste responsivo, contém responsivo? Você já chegou a usar algum para responsividade ou não? Você geralmente faz na mão mesmo a responsividade? Eu manejo mesmo a responsividade. Pero, he visto, he visto muitos packages em PubDev, creo que se chama Responsive. Vocês escriben Responsive e há bastantes packages Responsive, Responsive Capo, Responsive Widget, Responsive Builder, há muitos packages. Ah, sim. Bom, ah, sim, a responsividade não é meio que um package, é o desenvolvedor que tem que usar técnicas para fazer a responsividade acontecer no aplicativo dele. Então, tem aí, o Rodrigo Brano está aqui na live, é um dos maiores nomes aqui da programação aqui do Brasil, né? Muita coisa ele fala até mesmo até mesmo faz muita live de View.js do Innovo View.js ali, é muito bacana, o View é um framework muito parecido com o Angular e ele já realmente mexe muito com a responsabilidade automática que lida diretamente com o CSS. A ideia do CSS, para quem conhece CSS, aplicar o Flutter na questão de mexer com o tamanho, porque é o que parece o Flutter, do que ele herdedor do CSS foi só o Flex Layout, né? Que é uma coisa que tem no layout do nativo do Flutter, né? Mas, para quem conhece CSS, existe alguma dica que você pode dar para fazer os tamanhos da tela no Flutter, assim, mas para aqueles camaradas que já conhecem o CSS? No HTML e tal, porque tem muitas coisas parecidas, né? Mas aí são bastante coisas levadas ao Flex Layout, né? Não àquelas questões ali de Windows, aquelas coisas e tal. Qual era a pergunta? Ah, sim, ok. É que eu falo demais, você me perdoa, viu? Novo Flutter, ok, vamos de novo, você. E uma galera que vem no Flutter, mas que eles programam CSS, ok? Ok. É CSS lá. O que que você pode dizer para essa galera que conhece o CSS, tá? Que estão entrando no Flutter para eles conseguirem produzir melhores layouts, só que eles só conhecem CSS. tem alguma prática boa para eles que estão entrando agora aí com o Flutter para construir tela? Alguma prática, não. Flutter é, bueno, usa Dart e é um lenguaje, ou a UI é declarativa, assim que é diferente aí, no momento como declaras os CSS. Têm que fazer esse cambio, esse cambio nada mais a programação declarativa para criar UI. Talvez isso lhes custe um pouco, mas depois, uma vez que agarrem em prática, o demás é bastante sencillo. eu perguntei isso até porque muitas pessoas vêm da web, mas não conhecem muito a leitura, a criação por CSS e HTML puro. E aqui no Flutter a gente tem muito isso de usar apenas o que a gente tem no Toolkit. Agora, aquele nosso amigo lá lançou o Velocity X, você lembra do Velocity X lá do nosso coleguinha, como é o nome do canal dele lá? Você lembra, Kelvin? Time Touch, Byron? Sim. Pauan? Não, 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 o Pauan, é o Pauan, é o Pauan, não é o Pauan, é o Pauan, é outro indiano, ele fez o Velocity, o que é que eu estou falando? A galera que está na HTML, para ela construir telas, grids, ela foca muito no Bootstrap, né? E o Flutter não tem um Bootstrap para construir essa tela, e agora tem o Velocity, né? Velocity X. Velocity X. Você já utilizou esse carinha, você sabe, ele ajuda também, assim, parece ser uma boa proposta, aqui, o TecViral ali, realmente é um cara, parece ser uma boa proposta, né? E aí, vem essa questão, né? Mas vamos pular para outra aqui, que essa aqui a gente já matou aqui. O Luiz Jacó perguntou o que você acha aqui, ó, do New Formic, esse carinha que fica entre o Material e o Cupertino, o que você acha desse novo formato aí, esse novo design, design sister, aí, ó, que o pessoal tá utilizando, esse New Formic, você já chegou a ver ele? Aquela coisa mais apática e branca? Sim, eu vi o Neu Morphic design, é muito bonito, me gusta o diseño, sobretudo em Dark Mode, em modo Dark, tem uma aparência muito bonita, mas também tem que ver um post por aí, não lembro se era em Medium, onde falavam do abuso do Neu Morphic, porque tinham uma pantalla cheia de componentes e tudo, tudo era Neu Morphic, estava muito saturada, assim que tem que saber quando aplicar Neu Morphic de uma maneira adequada, mas sim é um diseño muito bonito, dá a sensação de algo em 3D, com relívio, então... Ok, guys, e vocês gostam do Neu Morphic? Ô, Velasquez, dá pra falar? Eu acho que é bonito, mas não é tão útil, acho que ele não tem uma acessibilidade muito grande para quem se for ganha de avisão. Eu acho feio, vocês podem dizer, eu vou falar até rápido aqui, que é para a galera de vocês, eu, Neu Morphic, Neu Morphic é o cacete, eu não gosto daquilo, é ruim, é feio, você pode falar o que quiser, é feio, é feio, muda aquilo ali, entendeu? É feio, feio, não faz aquilo, não faz, material coverstino tá aí pra você e vê que o negócio não roube pra mim, vai se lascar, mano, pelo amor de Deus, cara. É feio, é feio, é feio, rapaz, não gostei. Não gostei, aqui ó, mas tu é feio, pô, a gente te respeita. Mas a minha mãe gosta, minha mãe gosta de mim. Olha aí, o título é inglês, com vídeo português e espanhol, que maravilha, isso aqui é pra poucos, hein? Ah, você vê, né, cara, e aqui no Brasil é demais, hein, mano, aqui no Brasil é show record demais. Diego, agora eu posso perguntar, meu amigo, você tem viajado bastante, né, em relação a outros países, também, participado de várias palestras, o sentimento pra quem, você consegue, você consegue visualizar o sentimento de quem tá iniciando no flanto, a facilidade, realmente, de se criar a tela, de você trabalhar com a criação de tela assim, de forma mais fácil em relação a outras plataformas? É um encanto. Fala um pouco mais lento, Azevedo. mais lento. Para, para, para quem tá iniciando, para quem tá iniciando, e assim, e como você tem viajado bastante para outros países, né, e conversado com pessoas que estão iniciando, você tem esse sentimento que ele, que a gente, nós falamos aqui que o bom do flanto, é uma das coisas boas do flanto, é a facilidade de se criar telas, né, se construir telas, né, muito fácil, e é esse sentimento que você vê também aí em outros países, em outros lugares. criar telas, né, criar telas, criar telas. Ô, meu amigo inglês, tradu isso aí, eu pego, vamos botar meu tradutor aqui, se quiser eu faço espanhol, faço espanhol. nem eu em português entendi o que ele quer dizer. É o sentimento, é o sentimento de quem tá iniciando. A gente sempre fala que o bom do flanto é justamente essa parte de criação de tela, a facilidade de criação de tela, e se ele percebe esse sentimento no geral por onde ele anda, entendeu, nos outros países. então ele pergunta sobre a gente que você conhece em suas viagens, se os caras sentem a fácil de fazer escrações. Então, você viaja para o Brasil, você viaja para o Interact, você viaja para o mundo para falar sobre flutter. Você se sente em pessoas de outros países, o campo de fazer flutter é fácil. A facilidade de construir um layout em flutter. Tá falando errado! Tá complicando, tá complicando. Eu acho que ele entendeu, entendeu, o Velázquez? Eu vou complicar agora essa bosta, só porque vocês brincaram comigo aqui. Brincadeira, aí vai. Talvez você possa escrever a pergunta no chat, eu posso traduzir no Google Translator. Ele está perguntando por que... Tá, vamos levar a sério aqui, galera, isso aqui é um programa sério, é um canal sério, o maior canal de flutter do Brasil, respeitem aí um pouco essas coisas aí, tá? Aqui, estou achossado aqui, pegando para nós aqui, eu estou brincando. eu não consigo falar. Essa foto? Ok, ok. O que que você sente quando você viaja pelo mundo, você sente que as pessoas, o que você mais sente em que as pessoas gostam do flutter, quando você fala do flutter para elas, qual a principal, qual a principal coisa que ela fala para você? Ah, é fácil construir layouts. Ah, é um pouco mais, é muito fácil e legal o dart. O que que você sente, sentir em português, é tipo, o que que você percebe de feedback das pessoas que recebem, o que que você sente aí? Ok, ok, got it, got it. O que eu sinto é a facilidade com que creas layouts em flutter, no? A diferença de, eu trabalho muito com Android nativo, em iOS nativo, e criar interfaces não é tão sencillo como flutter, e o bom é que com um só código base tens a aplicação para ambas plataformas. Isso, e o Hot Reload, o Hot Reload que é parte de os tools que tem Flutter para o desenvolvimento, que te permite criar aplicaciones muito rápido, e o framework, o API para as animações, é muito poderoso, onde a gente fala muito. Se te dá conta, Flutter resalta muito quando vocês mostram em vivo, quando mostramos UI, animações, e tudo, assim que essa parte atrae muito aos usuários e aos clientes também, porque o cliente o que recebe é um produto, o cliente não recebe, não ve código-fonte, não ve se é Dart, não ve se é Kotlin, ou Swift, o cliente vê um produto, vê uma aplicação, é isso que ao final recebe. Hot Reload sempre vai ser a estrela do Flutter, sempre, né? Onde você for, a galera vai dizer, o Hot Reload é mágico. Aqui, vai, Azevedo, lê aí, vai, o Rodrigo Brandes traduziu para você, aí, lê aí, vai, lê para ele, vai, você fala em espanhol. qual é a tua percepção acerca de quem está empezando em Flutter, se é mais fácil para criar pantalhas se comparado com outras tecnologias? O que é isso? mais uma pergunta que agora em relação a pergunta pessoal, antes do Flutter, quem era, quem era Velasco antes do Flutter? E como conhecer o Flutter? Ok, antes de Flutter, era arquiteto de soluções móviles para Android e iOS nativo, estive trabalhando em um projeto por um ano escrito para iOS nativo em Swift, então, aí foi onde o CEO da empresa, que é o CTO, também, disse, então, uma vez acabamos e temos que fazer toda a aplicação agora em Android, não tem muito sentido voltar a fazer a mesma aplicação, mas em outro linguagem, então, que disse, busquemos uma solução multiplataforma, aí é onde comecei a buscar alternativas como React Native, talvez, depois vi Flutter e me encantou muito Flutter, o tema da programação reactiva, da creação de UIs em forma declarativa, de Dart, que não era um linguagem complicado, era muito similar a JavaScript, Java, Swift, Kotlin, então, aí foi onde comecei a fazer essa mesma aplicação, mas em Flutter, e uma vez que alcançamos a aplicação que estava em Nativo, desechamos a aplicação em Nativo e nos quedamos com Flutter, que já funcionava para ambas plataformas, o cogimos quando era beta, inclusive, Hace dois anos, praticamente. Tem muitas pessoas do Nativo que não pensam duas vezes e vão para o Flutter, incrível isso. Assim, parece que assim, eu sei, contei ontem até um pouco da dificuldade dos Nativos, enfim, vamos nem entrar nesse mérito, não. Gabriel Armas, Gabriel Armas aqui, ele fez uma pergunta, Diego, Las Empresas Yassiraz estado adaptado a Flutter em Peru. Ok. O que que significa isso aí, mano? Nem entendo, não. As empresas estão adaptando, como é que está sendo a adaptação do Flutter nas empresas? É mais ou menos isso, né? Sim, em Peru. Algumas empresas estão adaptando recién, mas empresas pequenas, porque as empresas grandes como bancos, ainda não estão usando Flutter. Empresas pequenas, startups, sim, estão começando a usar Flutter para seus produtos, mas os bancos ainda têm medo, não. Talvez deveriam seguir o exemplo de Nubank, não? Nubank no Brasil está usando Flutter, eu acho. Ok. Aqui no Brasil, nós estamos tendo uma adaptação muito forte, você estava aqui em agosto do ano passado, agosto de 2019 ou 2018, né? 2019, Ano passado, ano passado. Ano passado, você viu um grande banco anunciando, e hoje esse banco, que é a Nubank, hoje esse banco ele está a sensação, além deles temos uma grande TV aqui do Brasil, que é a Globo, né? Que é uma grande emissora de TV, né? E temos também outros, outras empresas menores também, iFood, iFood também, olha, ele assiste o canal da Flutterando, né? E dá like, você dá like no canal da Flutterando, o Diego Velasco que está, cara, então dá like também no canal do Flutterando. Ô, Rodrigo Brandas está aqui demais, estou quase para puxar ele para cá para falar espanhol, porque ele disse que fala muito bem espanhol, vai ser da hora. Ó, então vamos lá, galera, vocês podem perguntar também, tá? Aí no privado, aqui nos comentários, Kervo Galvão, vai falar sobre State Manager Não. Então, o que você preferiu? Como eu preferi? Você disse sobre sua experiência com Swift, Android, você provou SwiftUI ou Jackpack Composer, eu acho que é o nome. Não, não, ainda não he provado isso, porque já não estou tocando código nativo, Nicotlin? Não, Nicotlin, estou centrado em Flutter, por hora. Ok, então, sobre Widget Testing, você gostou? Certo, você vai começar a falar de teste agora, então vai. Você gostou de testes que você faz em seus projetos? sim, uso Widget Testing e Unit Testing nos projetos nos que estou trabalhando, o que não faço muito, ou quase nada, é Driver Testing, porque me parece similar a Widget, eu creo que com Widget Testing cubre muito. ok. Galera, hoje vocês estão aqui, essa questão de testes, eu perdi um pouco da pergunta porque eu acabei caindo sem querer, viu? Vocês realmente vão falar de teste unitário agora, de State Management, a gente está precisando de treta agora, então acho que a gente pode falar de State Management, vocês estão falando de teste ainda? Como é que é? Chegou o momento, não, até o que eu já falo. Chegou o momento? Não, peraí, tem mais uma pergunta aqui do Rob, isso aqui, agora o Kelvin vai ler, Lê, Kelvin, vai. Como são as ondas de artilho em Peru e América em seu conjunto? Ondas de aleteo? Cara, é um poliglota, cara, é um poliglota, é um poliglota, é por isso que o Pavo ama ele. Ondas de aleteo? Flutter, supongo que se refiere, né? Flutter? Sim. Ondas de aleteo, flutter em Peru e américa em conjunto. Eu acho que Flutter em América, em Peru, está entrando muito, há muita gente adaptando-se a Flutter em vários países de Latinoamérica onde eu posso ir para dar conferências. Eles gostaram muito quando eu faço as demos em vivo, porque veem que se pode criar aplicações muito rápido. E sim, eu acho que pouco a pouco, vão ir migrando empresas, startups pequenas a Flutter e devs também a Flutter, que agora a maioria de devs ainda não migram porque seus trabalhos actuales estão vendo desenvolvimento nativo, não estão vendo Android puro ou iOS, e é por isso que não se animam ainda a migrar a Flutter. muito da hora, muito da hora. E já que está falando sobre o mercado de trabalho, está falando sobre o Flutter no Peru, como é que está o mercado de trabalho aí no Peru? Eu queria perguntar. vagas. Tem muita vaga no Peru agora? Mas eu vendo gosto do tabaco. Agora, eu estou trabalhando para uma startup dos Estados Unidos, não trabalho aqui no Peru, trabalho remotamente, mas no Peru sim eu vi ofertas laborais de Flutter, mas não há tantas, obviamente, como para desenvolvimento nativo, Há muito mais para Android, para iOS que Flutter. Pouco a pouco as empresas já estão requerindo novos candidatos para Flutter. O que você acha que falta para essas empresas aderirem mais ao Flutter nesse primeiro momento? O que você acha que está faltando para poder as empresas chamarem mais pessoas, mais programadores Flutter aí no Peru? Que falta que mais empresas se animem a migrar seu produto ao Flutter ou criar novos produtos com Flutter. Eu acho que isso é o que falta. Mas tem um profissional preparado aí? Tem pessoas aí no Peru, bastante desenvolvedores de Flutter aí no Peru? Tem bastante? Sim, temos um grupo Flutter Peru, uma comunidade Flutter Peru, tem muitos desenvolvedores aí. Qualquer coisa tem o Azevedo ali, ele também gosta muito do Peru, se você quiser ir lá. E fala em espanhol. E fala em espanhol. Vai realmente ficar feliz demais. Então, vamos lá, né? A gente precisa te fazer essa pergunta aí. Não tem para onde fugir. Chegou o momento. State Management. Vamos lá? Pode começar aqui? Pode falar? Um GDE de Flutter falando, aquele contratinho do GDE eu estava lendo, realmente a gente não pode falar muita coisa. Mas, você pode ter as suas preferências, né? Então, assim, o que você mais utiliza e o que você prefere em relação a State Management? Para a State Management não há uma solução para tudo. Então, você não pode dizer que este tipo de State Management, este package é muito melhor que outros, porque isso depende do da equipe de desenvolvimento, da experiência que tem o seu equipe, da experiência. em meu caso, estou usando atualmente só o provider com a própria implementação de bloc, de patrão bloc. Não uso Flutter bloc, não uso Modo X, não uso State Rebuilder. Você usa o bloc puro, da forma que o nosso coleguinha lá, como é o nome do cara lá? Como é o nome dele mesmo? O cara que fez o bloc lá, que voltou do bloc, esqueci o nome dele agora. Paulo Soares. O Paulo Soares falou ali na live ali, aqueles quatro métodos ali que você só pode ter streams, você usa dessa forma ali mesmo? Só com streams e tal, não pode ter métodos, não pode ter quando eu falo de bloc, me refiro a separar a lógica do negócio, porque bloc é business logic component, separar a lógica do negócio e um componente a parte, assim que trato de usar aí o que o provider me dá, não? Chain Notifier, stream, provider. Mas você concorda com aquelas regras que o Paulo Soares implantou, assim, falou? Não, não é visto. Aqui, só de que você só pode usar stream, que você não pode usar função, que você tem que ter outra regra lá e tal, você não pode ter, resumindo, você só pode ter streams, assim, e não pode ter nem o chain Notify daquela forma ali, eu não, eu tô falando que eu não concordo, tá? Eu tô dizendo que é certo, eu nem uso dessa forma, nem uso, só pra deixar bem claro, mas quando a gente chega a essa, ao que é o bloco de verdade, tem alguma coisa que você não gosta da usabilidade, ou você realmente, o que for, o que te der ali, você usa, não tem problema, tem alguma coisa que você não gosta do bloco, a verbosidade, alguma coisa? de bloco, te refieres a flutter bloco? Não, o padrão em si, de bloco pattern, la verbosidade, não, se hablamos de verbosidade, creo que Bob X, me parece que tem muita coisa, tem bastante coisas que tem que declarar, actions, stores, o que mais? Vai ter briga de GDE aqui hoje, galera, pode esperar, viu? Não, eu acho, é assim, os dois são verbosos, assim, comparado aos sete-seis, né? Então, a gente tem uma, a gente tem uma, essas questões aqui implícitas, mas eu digo assim, mais uma questão de que existe algo no bloco que não te agrada? Que não te agrada hoje, ou? Quizás, quando implementamos o bloco, eu lembro de uma charla de Philip, creo, Philip Hasrek, de Flutter, com Brian Egan, creo, Brian Egan, quando falam de bloco, eles o implementam com RXDART, não? RXDART. Isso. E aí, quando empiezam a usar stream transformers, subjects, como que se complica um pouco mais, não? Isso, programação reativa, que é o pessoal tem mais medo da programação reativa do que do bloco em si, pelo menos aqui no Brasil. Sim. Quizás essa parte, porque trata de implementar bloco com Chain Notifier. É uma coisa que me intriga, porque o bloco, na realidade, tem aquelas regras chatas dele, que você não pode implementar com Chain Notifier. Eu fazia, eu botava função, eu botava um monte de coisa ali que não podia ter na regra canônica. Outra coisa que era chata era porque só tinha vídeos falando do bloco, alguns posts e tal, mas não tinha uma documentação ou um manifesto por se tratar de um padrão, não havia um manifesto, não é assim, nesse quesito. Agora, sobre o MobX, você já escutou alguma coisa do MobX, você já usou um pouco ele, o que você acha dessa, vamos supor, não é novo porque já era usado no JavaScript, mas o que você acha do MobX no momento atual? não é usado MobX em um projeto atual, eu visto só vídeos, vídeos, tutoriales, talvez, eu consigo entender, mas às vezes eu sinto que são muitos passos para conseguir algo tão simples, mas talvez seja minha forma de ver, mas de repente para projetos um pouco mais grandes se poderia adaptar bem para separar bem as capas, mas não o uso. Diego, você usou Value Notifier ou NoRAMI Packages State Notifier? Eu uso Value Notifier. Value Notifier. NoSell Package do RAMI. O RAMI não é só esse, tu fala do State, tu fala aquele que tem no Redux também? Não, ele criou um Package que é esse aí é o Flutter Hooks. O Hooks? Tu tá falando do Hooks? Não, ele criou um Package chamado State Notifier que é o tipo o Value Notifier só que ele retirou de dentro do Flutter. Ele meio que deixou só puro Dart e tu consegue usar de qualquer lugar. Mas isso aí não é perigoso? Você tá quebrando um pouco o cara que criou o segundo disposável. Enfim, vamos seguir em frente. Já queria criticar, né safado? Aí lembrou que faz o mesmo. Mas eu fazia aqui no Brasil a gente fazia isso, olha o quanto tempo que a gente fazia isso aqui. E agora o mundo tá descobrindo modular as coisas, mas aqui no Brasil a gente já fazia muito tempo. Acontece muito aí no Peru também da galera pagar muito pau pra desenvolvedor de fora de outros países e não pra aqueles desenvolvedores que são do seu mesmo país porque aqui no Brasil tem muito disso, né? É o cara sair do Brasil vira o deus da programação, entendeu? Tipo, se eu sair do Brasil agora eu sou a autoridade máxima de programação do mundo, entendeu? Quer dizer, pro brasileiro, né? Isso acontece muito aí no Peru também ou não tem muito dessas coisas? É só coisa de brasileiro mesmo? Como? Pode repetir? Sim, em Peru há muitas pessoas que preen mais atenção às pessoas que moram em outros países. Caraca, meu Deus! É o peru inglês que se pode todo. É o peru que preen mais mais pessoas que preen mais atenção a quê? Em pessoas que moram em outros países e não em Peru? Não entendi bem a pergunta. Se eles valorizam mais o local ou o estrangeiro, entendeu? Ele valoriza mais o programador do Peru ou o programador de outro país, Estados Unidos, assim, por exemplo. Aqui é Peru? É, é, indo no Peru. Ah, Peru, programadores peruanos por o tema do custo, não? Porque eles saem barato, não é caro. Não, mas, na quesita, na... Os programadores peruanos, eles valorizam os programadores do país dele, do Peru, ou eles só valorizam os programadores de outros países? Sim, geralmente valorizam, ou lhes chama mais de atenção programadores de outros países. Então, aqui no Brasil isso acontece demais, eu tenho um nojo disso. Nojo? Vai fazer o quê? Tem tanto programador bom que... Ó, tava aqui, ó, Rodrigo Brana, Celonardo, Loiane, tem tanto programador bom, mas a galera quer saber do cara lá, gringozão, que tá lá fora do país falando, sei o quê, ou gringo... Mano, tem que valorizar os programadores brasileiros, né? Mas, enfim, né? É isso aí, a gente tá aproveitando aqui a live, que tá muita gente assistindo aqui, ó, Diego, mais de 50 pessoas, pico de 70 pessoas assistindo simultaneamente, você é famoso, hein? Como é que tá o seu canal no YouTube lá? O que que você tá fazendo lá no seu canal? É o canal, é The Dark Side. Isso. The Dark Side é uma inspiração do Darth Vader, né, diretamente, né? Não! É isso aí, não? É isso aí, sim. Come to the Dark Side! Muito bom, muito bom. Valeu a pena ir pro lado do Dart? E pro lado do Dart? Ou não valeu a pena? Era melhor ficar no Java? Não, assim vale, vale muito a pena ir por Dart, Por Florent, em específico. foi você que criou essa expressão de Come to the Dark Side? Não, não. Não, isso já existia, já existia a expressão Come to the Dark Side, não sei quem a criou, na verdade, mas nós com o Argel Bejarano só a parte do Dark Side. Suena bonito, não havia um canal com esse nome e acolhamos esse nome. Ok, mas assim, o que você fala lá no seu canal? Para a galera se inscrever, The Dark Side, youtube.com barra The Dark Side, o que você ensina lá no seu canal? Para a galera que fala espanhol, mostramos alguns tips sobre Flutter, Dart, ensinamos alguns trucos, conversamos sobre, resolvemos dúvidas em lo que podamos, hacemos live, às vezes, sobre algumas perguntas que a gente tem, ensinamos, por exemplo, temos vídeos onde falamos de State Management, de Blog, hacemos exemplos em vivo, também temos, falamos um pouco de Responsive, de tudo, falamos de tudo o que respeita a Dart e Flutter. E como é que você se sente aí sendo o primeiro GDE aqui em Flutter, aqui da América Latina? Só tem nós dois, velho, aqui, mano, só está nós dois. Como foi o seu processo, assim, como o pessoal chegou para você e primeiro, assim, me convidou para ser GDE, como foi esse processo? Como foi o processo de aplicação do GDE? Estava de Twitter, então, vi o Twitter de Nilay e comece a seguirla, vi que havia uma comunidade muito grande e, então, comecei a colaborar, compartilhar informação, tive uma entrevista com ela, na qual me disse que coisas que coisas necessitava para poder chegar a ser um GDE e segui contribuindo porque já havia criado a comunidade Flutter Perú, estava escrevendo posts em Medium, ajudando a gente em Stack Overflow, dando charlas, não só em meu país, mas em outros países, próximos como Bolívia, México, e, o que mais? Escrivendo Package, contribuindo com a comunidade Open Source, e, tudo isso me ajudou a ser nominado, e, 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 quem foi que te entrevistou? Philip, de Google, de Google, eu queria que fosse o Philip, mas não foi, foi o outro, foi o, o que portou o Redux para o Dart, eu esqueci o nome dele agora, esqueci o nome dele agora, é o John, o John, o John, que portou o, o Redux, ele também fez aquele Date Youth lá, né, foi, foi legal, foi legal, foi bacana, e, o que que você, o que que você fala, mas foi difícil para você, foi legal, você gostou, ali, como é que foi virar o GDE em Flutter, sendo que você era o primeiro, né, não tinha portas aqui, né, a galera meio que, você pegou o Flutter no começo, já virou GDE, você já tinha algum background com o pessoal da Google, né, você programava Android nativo, mas você já, já tinha, já conversou, além da Nilay, com alguém da Google, quem foi que te indicou, diretamente, assim, para ser GDE? Teve alguma pessoa do Google? eu estou fazendo um monte de perguntas. Sim, tenho um amigo que trabalha em Google, que me ajudou com isso, com a nominação, me ajudou a ponerme em contato com o Nilay, e uma vez que conheci a Nilay, já tive a nominação, depois de vários meses. Ah, entendi. Beleza, eu gostei, eu gostei demais, assim, o Toshi está perguntando, qual a dica que o Diego dá para quem quer ser GDE um dia, qual a sua dica, ali, que você dá para quem quer se tornar um também, um Google Developer Expert. Developer is best. Qual a dica? O que significa qual a dica? La dica. Tips. Tipo, what are your tips for the comms GDE in the one day? Tips. Aí, eu falei certo, falei errado, Kelvin? Tips, então, seria contribuir com a comunidade, não? Ajudar, ter projetos open source, criar package, aí um montão de coisas onde podem ajudar e colaborar, não? Está com o airflow, escrevendo posts, dando charlas em seu país, em diferentes cidades, quizás, mover a comunidade, ter impacto na comunidade, fazer que a comunidade cresca. Depois disso, não sei se ainda os GDs podem nominar, não me acuerdo se, porque antes os GDs podiam nominar para que outro seja GD, não sei agora, se não, não? Já não? Você tem que aplicar, hoje mudou o processo, você pode aplicar no formulário online, aí você tem que ter, você tem que realmente falar alguma pessoa da Google para te indicar, lá, quem trabalha na Google, ou Advocate, ou alguma coisa assim, nesse sentido. Antigamente, podia mesmo, mudou muita coisa, né? Do GD, a aplicação do GD. É um formulário grande onde... É um formulário. Mas exatamente o que você falou, o formulário, ele pergunta exatamente qual o impacto que você faz na comunidade, você coloca ali as suas palestras, os seus vídeos, os seus artigos, as coisas que você faz, então, é uma excelente dica mesmo, você realmente colocar a pessoa, colocar mesmo, fazendo a comunidade girar, você consegue chegar mais perto de ser GDE. O que que está com você? Puts, Jacob, coitado, para o chileno. Não é chileno, é peruano, rapaz. É chileno. Fale com ele, pelo menos, mais devagar. Tá ok, ó. Como fica a diferença salarial para programadores de uma mesma linguagem como o DART, mas de países diferentes? Eu acho que isso independe de linguagem, né? Isso aí é programação, que não tem muito esse quesito aí, viu? Você pode ser contratado, por exemplo, COBOL hoje, COBOL hoje, você não aprende COBOL hoje direito, mas COBOL, se você for contratado, é 20, 30 mil. Delphi, 30 mil reais o salário teu, mas aí depende do tanto que as pessoas vão te procurar, então, nem foi uma coisa ali. O Clevo acabou de entrar e a gente está finalizando aqui praticamente já, né? Diego, muito obrigado, my friend, eu gostei demais, você é o cara, muito obrigado aí, apareça no Brasil, quanto que você vem aqui no Brasil visitar a gente? Que acabe a quarentena. É. Se tiver um evento, se tiver um evento, você vem? Espero que haja um evento, um Flutter Talks, não sabem se vai haver um Flutter Talks? Em 2021. Eu acho que não vai haver um outro Flutter Talks. Não? Não, mas vai ver o Flutter Latam, o Roadshow. Muito provavelmente, ano que vem, vai ter um Roadshow, você vai estar com a gente, não vai? Não, se Google invita, vai. Vai estar toda a equipe do Flutter aqui, mano, vai anunciar coisas que iam ser anunciadas no Google I.O. Aqui no Brasil, mano, mas é bom demais, velho. Mas é muito bom, mano, tu é doido. Vamos aqui tomar umas caixadas, quer dizer, eu não bebo, né? Mas os meninos bebem, então eles vão te auxiliar nisso aí. O que eu vejo aí é frouxo. Mas eu não... Tu acabou de falar que não bebe, aí tu... Ele usa Constraint Box aí, Constraint Box. Aí eu aprendi a falar. E a última pergunta, o que é que você espera do Flutter para o futuro? Que mais gente, que chegue a mais gente, a mais desenvolvedores, a mais países, que mais empresas puedan usar Flutter, se animen a migrar a Flutter e sobre todo o que todos perguntam sobre Fuxia, o sistema operativo de Google, que próximamente ou mais adelante que saiba, o que eu espero, não estou dizendo que vai ser, o que eu espero é que saiba para dispositivos móviles e que podamos usar Flutter directamente e depois Fuxia. Legal, também aguardando muito o Fuxia. Quer ouvir a última pergunta? Eu só quero... Diego, eu quero convidar você a uma meet-up online. Então, nós temos a meet-up online a semana. Então, se você quiser nos dar uma conversa, você está convidado. Claro. Você fala sobre providência ou... A pessoa, uma palestra do Diego. Talk about layout. É, layout, ok. We are tired of state management. Você tem alguma palestra preparada, assim, de bate-pronto? Quinta-feira a gente tem meet-up, se você quiser participar lá, você dá uma... Yeah, I have a... I have a palestra. I have a palestra. Como seria um indiano falando espanhol? Como seria? Eu quero ver, vai, vocês dois aí que mandem a mim. Como é que seria um indiano? vai aí, Azevedo. Eu não sei me estar idiando, cara. Quem sabe é você vai. Você sabe, vai lá, cara. Welcome to my channel. I have a... Hope today. I'm gonna show you... Se tu cala a boca, eu consigo falar. Tu fala, caramba. Fala logo, tu demora pra caramba. Vai lá, vai lá. Welcome to my channel. In this tutorial, I'm gonna teach Python. Nem pode fazer isso mais, velho. A gente vai ser excomungado da Google aqui, o Diego. O Diego, muito obrigado, meu amigo, por nos proporcionar uma das lives mais divertidas que a gente teve nesse momento tão chato que a gente tá vivendo de corona, de quarentena, e a gente poder levar um pouco de informação e alegria pra galera. isso não tem preço, não, viu? Então, muito obrigado por nos proporcionar e o convite sempre tá aberto. Apareça por aqui sempre. A gente gosta demais de você. Muita gente gosta de você. Se você for ver nos comentários, muita gente gosta demais de você ali ver o que você manda lá no grupo do Flutterando ali. Admiro o seu trabalho, os seus layouts ali, tá? Então, a gente aqui, em nome da comunidade brasileira de Flutter, a gente queria te agradecer bastante por sempre estar próximo a gente aqui, mesmo sendo em outro país. Tá bom? Muito obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado, guys. Parabéns, Jacob, por ser um GDI também. Espero estar pronto novamente com vocês em algum outro live. Seria muito bacana, como dizer? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tem uma frase legal. em português que você pode falar assim para a gente acabar. É assim, ó. Mobex bota bloco para mamar. É bacana, cara. E significa assim, muito obrigado, Brasil. Basicamente. Pode falar assim que é bacana. É uma frase brasileira muito conhecida aqui no meu país. Aqui a galera fala muito sempre e é muito bacana, viu? E deu uma chance a Mobex, viu? Deu uma chance a Mobex. Muito obrigado vocês que acompanharam aqui a live, tá? Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa live aí. Eu gostei demais também. E se inscreva no canal do Diego. Dartside no youtube.com barra Dartside e conteúdo de Flutter lá também gratuito para você. Muito bacana também os conteúdos lá. E aqui na Flutterando você também tem conteúdo semanal sobre Flutter. Se inscreva no canal e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro dessas lives que acontecem aqui quando a gente traz alguns outros desenvolvedores Flutters muito bacana como foi o caso do Diego hoje, viu? Muito obrigado, Kelvin e Azevedo também por estar aqui com a gente nessa live. Mais uma vez, obrigado, Diego. Tem que assistir também. Muito obrigado. e lembre-se sempre vamos ter referência junto. Tchau. Valeu, galera.